Eu Procuro Um Amor Uma Razão Para Viver E As Feridas Dessa Vida Eu Quero Esquecer Pode Ser Que Eu A Encontre Numa Fila De Cinema Numa Esquina Ou Numa Mesa De Bar Procuro Um Amor Que Seja Bom Pra Mim Vou Procurar Eu Vou Até O Fim E Eu Vou Tratá-La Bem Pra Que Ela Não Tenha Medo Quando Começar A Conhecer Os Meus Segredos Eu Procuro Um Amor Uma Razão Para Viver E As Feridas Dessa Vida Eu Quero Esquecer Pode Ser Que Eu Gagueje Sem Saber Um Amor Sem Saber O Que Falar Pra Que Ela Não Tenha Medo Quando Começar A Conhecer Os Meus Segredos 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 Procuro Um Amor Que Seja Bom Pra Mim Procuro Um Amor Vou Procurar Eu Vou Até O Fim Eu Procuro Um Amor Eu Procuro Um Amor Que Seja Bom Pra Mim Vou Procurar Eu Vou Até O Fim